E aí galera gamer, beleza? Junior Axel aqui na parte de games, lojas Ameribombas, americanas aqui do Iguatemi Fortaleza. Pessoal, olha só esses preços aí, Avengers 279, Nioh 159, Mortal Fenix 279, The Last of Us 280, velho. De PS4 foi 250 no lançamento, cara. Eu acho que a gente chegou num momento, pessoal, ó, o Deus da Guerra em 99, aquele PlayStation Hits, né? Então, chegou aquele momento que sim, a mídia digital, geralmente a mídia digital e a mídia física estavam preços casados, o mesmo valor. E hoje em dia a digital sempre tá dando aí 50, 30 reais mais barato, né? Chegou o momento, pessoal, que mídia física, olha só o BF1, cara, 179 reais, cara. Caracteres, velho, o quão caro tá a mídia física. Chegou, virou artigo de luxo, cara, só pode. Porque olha só, cara, olha esses valores aí, cara. Aí um baratinho aqui, ó, não tem mais nem na prateleira. Cara, esse Batman 3 aqui, Lego, cara, 179, muitas vezes, meu amigo, tá demais, velho. Tá demais, eu acho que virou artigo de luxo, mídia física, 280, The Last of Us, 3.100 aí, ó, PS4 Slim, né? Cara, eu fiquei horrorizado, entrei aqui, quis fazer esse vídeo pra vocês, só pra mostrar como é que tá a situação dos games aqui no nosso país, né, cara? E vai se popularizar mais e se enraizar, é o que eu sempre falo. Essa geração vai se consolidar 100% a mídia digital. Quando eram os preços casados, assim, tipo, tanto o físico quanto o digital, como vocês estão vendo aí, ó, Tomb Raider 229,90, cara. Caraca, velho. Aí você pega os digitais, você pode olhar na loja do Xbox, na loja do PlayStation, como estão mais em conta, né? Então, digital wins, né? Ficou aqui, na parte de games aqui das lojas americanas aqui do Iguatemi. Que preços absurdos, cara. Vamos agora pra parte do Xbox. Xbox, tá aqui. Monster Hunter World, 200 reais, tá no Game Pass, né? É o bom do Game Pass, né? Dave May Cry. Aí o cara gosta de comprar caixinha e tal, dá um de presente pra alguém. Eles têm um coroa, assim, desavisado, que é dado de presente pro sobrinho, pro neto, não sabe de nada, não sabe do preço. Cara, o BF aqui, 200, pau, velho. 119 Rebels 6. É, o Game Pass ajuda muito nessa parte, cara. Olha só esses valores aqui, na parte aqui do Xbox, cara. NBA, caraca, o Gears 200, velho. Isso é louco, cara. Tá, o Cyberpunk que eu comprei de R$59,90 já tá R$79,90, cara. Isso é louco, cara. Só o preço, a gente tinha visto ali o UFC, cara. R$400,00 o UFC, um jogo de nicho, foi lançado já há mais de ano. Isso é louco, cara. R$149,00 o GTA. É, meus amigos, virou artigo de luxo. Não tem jeito. Americanos não tem mais as promoções que eram antigamente, né? E é isso. Vou ficando por aqui. Vídeo curto. Fui, valeu. Falou! Falou!